Eu tenho dificuldade. Coisas básicas eu tenho dificuldade, eu sei. E as complexas muito mais. E aí, gente? O que foi? Já riu? Loucura, meu. Peço desculpa para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Estamos aqui para mais um huevo del povito. Huevo del povito 3. Huevo del povito? Ou huevo del povito? Ou ovito del povito? Você fez uma misturancita que não ficou nada legal. O huevo del povito. Hoje nós temos uma batalha aqui de uma rivalidade. Eu falo antiga, mas não é antiga. É uma rivalidade nova. Porque o Kitcast não chegou no Brasil há muito tempo. Já quis sentar na janela, entendeu? Concorrendo com um dos maiores patrimônios da humanidade brasileira. Sim. Porque a gente é brasileira, a gente faz parte da humanidade. Pega aí, por favor. Total. A gente é gente. Às vezes. Pega aí, por favor. Vamos lá. Temos aqui a batalha de... Quitequete e Bis. Quitequete? Quitequete. Quitequete. Vai ser uma batalha dura, porém rigorosa. Não vai ser fácil pra nenhuma coisa. Vai ser uma batalha dura, porém macia também. Porque o chocolate eu acho que ele não é duro. Não sei. Não sei. Já começamos com um ponto para o Bis. Por quê? O Bis custou R$53,90. E o Kitkat custou R$69,90. Ou seja... R$15? R$15 de diferença em torno. E a diferença de peso, o Kitkat tem um pouquinho mais. R$332 contra R$318. Tipo assim, é menos de 18 gramas de diferença, mas R$15 de diferença. Entendeu? Não. Escreve na tela, editor, pro pessoal entender valores e gramas. Óbvio que tinha maiores e menores. Eu acho que tinha duas versões dos dois ovos, tá? A gente pegou o que mais se assimilarizava. Sim. Gostou dessa palavra? Assimilarizava. Vamos abrir. Pode abrir. Ah, posso abrir? É uma batalha, meu chato. Acá estão os dois ovos. Quais são os ovos? Eu não sei qual é um, qual é outro. Bis. E quando abrir, com certeza vai conferir qual é, porque vai estar o negócio dentro. Espera, esperamos. Mas vamos ver agora. Vamos ver quem ganha no brinde também, tá? Olhando assim, esse aqui é um pouco maior. Mas isso não diz muita coisa, porque vocês sabem que às vezes fazem um ovo desse tamanho e a casca é bem fininha. Igual o último vídeo. Como vocês viram no último vídeo. Tá aqui, ó. Abre aí, me ajuda. É que eu sou do time azul, cara. Eu sou do Grêmio, cara. Abre aí. Eu não posso abrir esses negócios vermelhos. Eu não posso encostar nada vermelho, cara. O cara que leva a mãozada na orelha. Cheiro ouço. Olha. Que isso, cara. Mais barato e... Dá uma olhada. Não, não. Vamos primeiro mostrar o que tem dentro. Mostra o que tem dentro. Vamos lá. Vieram quase... Vou esconder aqui. Eu acho que aumentou, tá? A quantidade de vídeos. Foi porque a gente reclamou no passado. No ano passado eu reclamei. De algumas murriais. O seu Carlos Bis viu e falou, cara, urgente, coloca mais porque eles estão reclamando. Vamos lá. Quatro Bizes. Quatro Bizes. E veio um Kit Kat. Gente, eu sempre penso isso porque eu tenho muitos irmãos. Vem um. Você não consegue fazer uma troca, um intercâmbio com a pessoa. Se meu irmão escolhe o Bis e eu escolho o Kit Kat, não tenho nem permuta. É claro. Um. Óbvio que ele vem dois. Aqui vem dois palitinhos. Mas veio um. Não, não. É um. Um é um. É um. Eles poderiam ter mandado aquela embalagem individual que é fininha. Mas, ó, veio um Kit Kat. E agora que vocês vão ver a vergonha. Então eu vou mostrar aqui, ó. Três, dois, um. Olha a diferença, gente. Esse aqui é o Bis, que é R$15 mais barato, meu. Olha a interna dele. Não vem. Olha a interna. Não dá nem um Kit Kat picado aqui dentro, ó. Tem aqui e tem aqui. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Antes, deixa eu só lembrar pra vocês que todos os produtos que a gente tá mostrando aqui no vídeo, eles estão disponíveis na aba Shopping do YouTube. Vem aqui, ó. Subi aí, ó. Vem aqui, ó. Que é pra você que quer comprar o produto sem sair do vídeo. E aí você vai ver o preço. Como eu falei pra vocês, a gente comprou nas lojas americanas. Mas a gente já deu uma olhada e aqui tá o mesmo preço que a gente pagou. E aí ele tem diversas lojas. Você consegue clicar tanto no celular, que às vezes aparece aqui embaixo, ó. Vou mostrar a imagem pra vocês. Quanto no desktop também aparece. Tem muito tempo que a gente não fala só pra falar desktop. No desktop. No seu computador de mesa. No seu notebook em som. No laptop. No seu laptop em som. É isso. Eu nem sei o que é laptop. E aí aquela coisa que eu sempre falo é vantagem pra você. Já compra aqui. Se você tiver interesse em comprar, claro. Você já clica. Você já faz tudo no mesmo site que é o Google aqui, né, gente? É o YouTube. Você clica. Você compra. E você é feliz. E o produto entrega na sua casa. Acredite se quiser. Não é verdade? Em nome de Jesus. Tá uma cachorrada latindo aqui na rua, gente. Ó. Não, dá pra ouvir porque o microfone dá pra cá. Lembrando que não é o Google que tá vendendo, tá? Ele mostra várias lojas parceiras. Várias lojistas, é. Tem várias opções. Às vezes você clica e vai ver o produto. E um monte de site disponível. Então aqui, né, gente? Vamos provar aquela coisa e tal e pá. Mas não esquece, hein? Se você clicar lá no link, você ajuda demais a gente aqui também. Não é verdade? O link é bom demais. Facilita demais, cara. YouTube Shopping, só um vídeo. Vai. Vamos lá. Primeiro, a cor do chocolate. Eu gosto muito dos dois. Vamos avaliar cheiros também. Não, mostra aí a cor do chocolate. Opa, perdão. Ele é bem mais escuro, o bis. Eu, na verdade, eu acho que eu não tenho favorito. Porque o bis, eu amo o bis. Amo mesmo. E eu também amo o Kit Kat. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eles fizessem um ovo com aquele bis dark... Delícia também. E esse... Acho que tem. Tem mesmo? Acho que tem. Nossa, deve ser muito bom, cara. Mas eu gosto mais do clássico. Vou confirmar. Vamos lá. Ó, vamos começar pelo Kit Kat. Só tem um pedacinho, ó. Deixa eu tirar a mão porque eu não sei se desfoca. Aqui, um pedacinho significante. Bem pouquinho. E do outro lado, parece que só tem aqui, ó. Na verdade, tem alguns aqui, gente, mas são micros. Vamos lá. É uma casca grossa, relativamente grossa. Crocante? Já na hora que tu mordeu, já deu pra ouvir. É um pedacinho que tava o... Delícia. Bom, hein? O Kit Kat, os dois são chocolate ao leite. Ele tem um gosto de Kit Kat. E não, o chocolate ao leite clássico. Vamos falar um negócio pra vocês. Calma, um pedaço pra você avaliar. Olhando aqui, tá falando que o bis é melhor pelo recheio dele. Mas a gente não pode desmerecer o Kit Kat. Não tô desmerecendo. É. Sou fãzão, não é longe de mim. Não, é, exatamente. Não é porque mostrou aqui que já ganhou, tá? Não, o que eu tô mostrando aqui, nesse quesito, o próprio bombom... A apresentação? Não é a apresentação, é a apresentação, mas assim... O celular do Guilherme vem trabalhar, nunca põe no silêncio hoje. Eu esperava que abrisse... Como o chocolate se propõe a ser Kit Kat, o Kit Kat não é só chocolate, ele é chocolate e biscoito. Quase não vê o biscoito. Só vê o chocolate, você tá muito ocupada agora, gente? Tô. Tô falando. Vamos cortar. O chocolate se conjuga da junção do biscoito com o chocolate. Nossa, ela já não é mais manuelzeira, cara. Eu fiz aqui, ó, você nem viu. Não, muito fraco. Ai, Guilherme, eu também assino como... Vamos de novo, vamos fazer de novo essa frase. O chocolate se faz da junção do biscoito com o chocolate. Não, não, vamos de novo, tá? Mais ou menos aí. Meu olho, eu tô tão estressado, eu fico agoniadíssima. O meu olho tá palpitando. Calma, vamos de novo, mais uma vez. Não, você vai fazer que todo mundo diz que você... O que é que forma esse chocolate? Os dois. De chocolate. Não, e o que mais? E? Não sei. Menino, o bis. O que é que é o bis? Eu vou ter reprovado no... O bis tem duas coisas, acabei de falar várias vezes. Biscoito? E isso, acertou. Biscoito. E? Chocolate. Acertou, miserável. E isso? Até parece que eu fiz uma pergunta super difícil, o Teorema de Pitágoras, pra você. Não, eu tô tendo dificuldade. Coisas básicas eu tenho dificuldade, eu sei. E as complexas muito mais. É isso. Não achei graça. Não achei graça nenhuma. Gente, é biscoito e chocolate, pela milésima vez. E aqui veio muito chocolate e pouco biscoito. Mas é delícia. Porque o chocolate do Kit Kat é muito gostoso. Eu achei delícia. Agora, vamos ao... Bis. É, era uma pergunta simples. Travei. Travei. Eu acho que lembro qual que é o nome do negócio. Vamos lá. O bis, vem muito bis aqui dentro. É, meu. Os caras não botaram pra morrer. Não custa nada, gente. Vamos comer com o que tem dentro. Que a gente pegou lá crocante lá do Kit Kat. A gente vai comer crocante aqui também. Olha aqui, sinceramente. Ah, delícia. A questão aqui. O bis eu acho a mesma coisa. Ele não tem gosto de chocolate ou leite puro. Ele tem um gosto de bis. Quando a gente põe um bis na boca, ele tem gosto de bis. Eu sou grande fã dos dois. Mas eles têm mais biscoito. Eles têm menos biscoito. Mas se falar, eu gosto do Kit Kat. Eu compro Kit Kat. Gosto do bis. Eu compro bis. Aqui é o seguinte. Tu come o bis, normal, né? O biscoitinho ali. Biscoitinho. O biscoito. Fala com a base do Manuel. Tu come... Eu falei que tu encheu a água, tu nem encheu. Eu esqueci. Quando tu come o bis, tu tá comendo o bis, que tem um pouquinho de chocolate, um pouquinho de biscoito. Ele é leve. Parece que tu tá comendo um negócio mais macio. Quando tu come esse ovo aqui do bis, tu come o bis com muito chocolate. Seria um Max, que é aquele que eu gosto, que é a barroma assim. É, essa que é a vantagem. E o chocolate, foi o que a Mariana falou. Não tem um gosto de chocolate ao leite, não sei o que. Ele tem um gosto de chocolate com o sabor do bis. Então ele é um bis... Dezão. Ele é um bisão. Entendeu? Ele é um bis gigante. É um bis gigante, com muito chocolate. Essa é a vantagem. Se tu gosta, vale muito a pena. Eu gostei. Eu acho que é mais vantajoso aqui, você comprar pra mim, tá? Comprar o bis. Não que o Kit Kat seja ruim, porque o Kit Kat não é ruim e ele é muito bom. Não é verdade? Bom. Bom demais. É isso. Ele é muito bom. Só que assim, cara, comparando um com o outro aqui, eu acho que deixou a desejar na apresentação. No quesito qualidade, ele levou uma lenha, porque cadê o Kit Kat aqui? É. Só que como eu acho muito gostoso o chocolate ao leite do Kit Kat, ele continua sendo muito gostoso. Mas aqui, gente, você morde, aí tem um monte de bis dentro, dos dois lados, ó. E eu acho que a gente já tinha feito essa reclamação em outros anos. Não sei em relação a qual dos dois, mas tinha tipo assim, três biscoitos ali separados. Eu achei, vai ficar na mão de vocês. Ah, Marina, não me importo se não tem tanto biscoito dentro, se não tem tantos Kit Kat. Vai do seu gosto. Comenta, aliás, aqui se você já comeu o Kit Kat, porque muita gente não conhece, né? Mas se você já comeu, qual dos dois você prefere? Se você é do time Kit Kat ou time bis? E se tu for dos dois? Sou dos dois. Pode comentar também, sou dos dois. Sou dos dois. É a mesma coisa, você prefere o Guilherme ou prefere a Marina? Vamos usar um conflito aqui hoje. Aqui tem muita mulher e elas aproveitam pra dar em cima de você. E aí você acaba ganhando várias disputas. Mas por um quesito, beleza. Tipo, ai, o Guilherme é muito lindo. Não vou votar nele. Não acho justo. Entendeu? Apesar dele ser bonito, pode votar nele. Bom demais, né? Então, muito nada... Vou dar um abraço pra tia May, que tá nos assistindo aqui. Ela falou que ela gosta muito quando eu faço esse olho assim. E eu fiquei totalmente com vergonha quando eu conheci ela. Porque eu conheci ela depois de oito anos que eu tô com a Marina. Não é verdade? É. O Guilherme ficou com muita vergonha. Tia May é irmã da minha mãe. Quando eu não conheço as pessoas, eu fico com muita vergonha. É isso. Vocês não têm noção, não. Fica com uma cara feia, assim. Não, é feia. É feia, fica com uma cara feia, parecendo um bicho do pato. Um bicho do pato. Assim, escondido. E ele mal consegue cumprimentar a pessoa. Ele vai ter um treco. La más pura verdade. La más pura verdade. Mas é isso. Fica aqui a nossa análise. Você viu aí o que foi feito. Faça você a sua escolha. Diga qual você acha que compensa mais. É verdade. Diga aí pra nós, cara. Porque se tu não disser... Você ia falar dizer, né? Se você não dizer... Eu juro que ia falar. Rapaz, se você não disser... Tá achando graça? Não. Olha, tá. Porra de mim. Porque se você não disser, gente... É isso. Você não disse. Na verdade? Fala pra mim. Claro. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Então, eu estou dando tchau. Ele começa a falar um monte de coisa. Deixa o like. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E aí a gente está de volta. Beijo. Tchau. Tchau demais, hein.